Meu Deus, como que o Vitor consegue esse tipo de chute? Que golaço do Vitor! Meu Deus, cara, que curva que o Vitor fez! Como ele consegue botar essa curva e fazer esse golaço? Vitor, ensina esse chute pra gente! E agora eu vou ensinar pra vocês o chute do Vitor Lô! Aprendam, criança! VAMO! Eu não acredito, eu não acredito, mas... E aí, parceiro! Vocês estão perguntando, o cara não tá aqui por quê? Não sei se estão, eu não sei. Mas, hoje eu vou ensinar pra vocês esse chute aqui que eu acabei de fazer. E o aluno vai ser o Túlio, pra vocês tomarem de base o que vocês têm que fazer, entendeu? É, eu não sei fazer esse chute, eu deixando bem claro pra vocês que só o Vitor consegue da gente. Ele vai ensinar, se eu der conta, você inscrito também pode fazer. Exatamente, vocês perdem tanto esse chute, e aí chute é muito bonito, não é? Então façam aí, vai no campo e tem que treinar, cara, tem que treinar. O cara não vai fazer porque o joelho dele não ganha. Exato, então ó, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, vamos juntos. Bateu banheiristas, 3 milhões de inscritos, tá rolando sorteio no nosso Instagram. Sorteio no Instagram, banheiristas, arroba banheiristas, essa foto lá. Vai lá comentar, marcar 3 amigos, curtir a foto, seguir todo mundo, já tá participando. Lembrando que o sorteio vai ser realizado. Quando o canal banheirista bater 3 milhões, então compartilha. Irmão Zulô, aqui embaixo, e agora vamos começar o vídeo, demorou? É, nice, vai! Túlio, seguinte, como você olha pra bola? Assim, eu tenho que tratar ela com carinho pra ela entrar com carinho no gol, dizer meu pai. Exatamente, você tem que olhar com ela, tipo, falando, eu te amo. Ah, eu te amo, mas vou falar também, eu te amo, tá? Bota a aliança na bola. Mano, você tem que realmente tratar a bola com carinho, porque ela é sua melhor amiga, cara. Exatamente. E agora eu vou começar o tutorial, vem comigo. Tem um bico da bola aqui, ó, sempre deixo ele pra baixo, porque a bola sobe mais. Aprende isso na base do Bahia, então eu faço assim. Não sei se muda, mas é superstição, não sei. Mas eu sempre deixo pra baixo. E mano, pra você correr pra bola, você não pode ir normalmente quando você faz assim, certo? Você normalmente vem aqui e bate. Que nem uma chapada, uma chute forte. Você vem assim, nesse chute, você tenta persuadir o goleiro. Ou seja, você vem pra cá, um passo, vem pra cá. Você tem que fazer essa mudança aqui de direção? Exato, porque senão, querendo ou não, o Felipe grava com a gente toda hora. Ele vai saber. Ou alguém que continua fazendo isso, você ir reto pra bola, eles vão saber. Então, mano, na hora ali você tem que trocar e o goleiro vai, tipo, tem que... Ah, vocês vão entender. E cara, você vai ter que entender os seus passos. Você pode querer bater mais forte, querer bater mais colocada. Depende dos passos que você quer dar. Eu prefiro correr até a bola e chutar forte, porque aí pode subir ou pode ser fraco pra baixo. Tipo, olha a corrida que eu dou. Tá na esquerda, correu o placão, correu. Matilde, você viu que eu não conto os passos? Você tem que sentir o momento de chutar. Não é que você vai correr pra bola, você tem que pensar primeiro em parar o pé de apoio. Olha como o pé de apoio para. Primeiro passo, persuadir o goleiro. Segundo passo, a corrida. Corra até a bola. Terceiro passo, saiba frear com o pé de apoio reto. Exatamente, pé de apoio reto. Olha como o pé de apoio bate. Entendeu, Túlio? Entendi. Então, qual que é o primeiro passo, Túlio? Persuadir o goleiro. Segundo passo, Túlio? Correr e parar a bola. Terceiro passo, parar o pé de apoio reto do lado da bola. E o quarto é só bater e fazer o goleiro. Se fosse só bater, você não estaria tendo essa aula. É. Agora, vamos pro quarto passo, que é o chute. O chute é aquela coisa, nem sempre você vai acertar. Mas se você tiver medo de errar, você não vai acertar nunca. Então, esse chute é não tenha medo de isolar. É difícil isolar chutando assim, mas às vezes acontece. E se você tiver medo de isolar, não pode treinar esse chute. Não pode ter medo. Não tenha medo. Ó, ouve aqui comigo. Ouve o tio Vitor. Não tenha medo de chutar e isolar. Não tenha medo de chutar pro canto e não fazer a curva. Você vai aprender errando. Entendeu? Se liga. Vem comigo então, Túlio. Tô olhando para você, tio Vitor. É, passa a pessoa de um goleiro. Segundo, corrida. Parou. Chutou. Fechou? Fechou. Bota na prática. Esse aluno aprendeu o exercício. Viu? Erra. Normal errar. Mas como que foi o chute? Foi bonito, foi certo. A direção vem com o treino. Se eu bater cinco bolas aqui, eu vou treinando e eu vou conseguindo pegar o... Ritmo da bola. Não, Túlio. O jeito, Túlio. É, eu ia falar o jeito. Mas o ritmo que é da música. Eu tô com a música na cabeça. É o jeito da sua batida. Tem que treinar sempre pra poder chegar à perfeição. Mas agora eu vou mostrar pra vocês onde bater na bola. Eu só mostrei todos os passos pra onde bater na bola pra bola ir no ano. Vem comigo. O pé na diagonal. Gol tá lá. O pé assim, entendeu? Tipo, você vai, em vez de bater reto, você vai bater com o pé assim, ó. O pé torto. Você vai ter que bater com o pé torto, um pouco pra diagonal pra direita. Que aí vem a curva perfeita. Vamos na prática com o Túlio. Ó, se liga, o pé pra bater, tipo, mano, você tem que botar um pouco pra diagonal, tá ligado? Pra pegar bem na viradinha do pé mesmo. Na diagonal e embaixo da bola. Você sempre pegar embaixo da bola, porque ela vai subir e vai descer. Porque como você pega pra diagonal, o que ela quer é fazer a curva. A curva, exatamente. Fazer a curva. Ela não sobe, porque essa bola é muito boa, mas tá ligado, né? Vamos na prática agora. Vai treinando, vai treinando. Se tiver dúvidas, manda lá no meu Instagram. Manda lá no Instagram do banheiristas. A gente vai responder pra vocês, fechou? Tamo junto. E agora vamos tentar assinar o Túlio. É difícil. Vocês vão conseguir. Eu tenho fé. Tenho fé que eu também vou conseguir, porque você não conseguiu, vai ficar bem chateado. Mas eu vou conseguir, eu tenho persistência. Túlio, pra treinar, não precisa persuadir o goleiro. Pode ir direto, reto. Persuadir o goleiro é só em jogo, fechou? Mas eu vou treinar o que eu vou fazer no jogo. Então eu vou persuadir o goleiro, sim. Primeiro passo, persuadir o goleiro. Primeiro passo, vai pra bola. Meu Deus do céu! De primeira eu consegui a senhora travessão, tá bom? Ou errei? Tecnicamente você bateu de chapa, normal. Tá bom, então eu vou repetir. A graça desse chute é que a bola sobe e desce, você não espera. Então tipo, eu vou bater no meio ali, só pra vocês verem. Nossa, quase foi um golaço. Eu entendi esse invento. Na prática eu não sei. Porque na sua cabeça você tá batendo de chapa. E você não pode bater de chapa, você não vai fazer o movimento da chapa. Você vai o movimento ao contrário da chapa. Porque na chapa você faz assim. É, no pé você tem que ter as cintas. Ao contrário. Seco, vai lá. É difícil, vai no meio às vezes. Mas cara, sem medo de isolar, lembra disso. Tá melhor. Mas você viu, você tá faltando ganhar a altura, a famosa altura. E força. Uma dica, Túlio. Tenta ir reto pra bola agora, que você vai pegar o jeito da batida. Aí, ó. Essa é a batida. A questão é, pede apoio, ficou um pouco torto pra esquerda, aí a bola vai como se fosse uma chapada. E também, me faltou força, você pegou em cima da bola. Mas é porque o pessoal também tá achando que a gente garabou pra caramba já, mas eu tô pegando o jeito da batida. Tô entendendo. Tem que botar, ó, só bater pra botar a curva. Porque ela foi muito reta. É força, jeito e treinamento. Você tem que treinar muito pra fazer essas coisas. Treinamento, verdade. Obrigado. Aí! Aí! Eu entendi o jeito. Eu entendi. Viu, gente? É só treinar, mano. Eu quero mais força, mais jeito e mais perfeição. Exato. Então mudando um pouquinho, vai reto pra bola pra treinar. Vai muito mais fácil, né? Vocês viram, né? Na prática, eu já fiz a primeira, que não subiu. A segunda, foi só não ganhar altura. Aí na terceira, eu já subi um pouco, já fez um pouco de curva. Treine. Vou tentar fazer mais uma. Vou tentar chegar à perfeição, tá? É isso. É isso. Errou! Ai, eu entendi. Vamos, dá bom. Vamos pra pra... Continua, continua, continua. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Onde essa bola foi? Onde essa bola foi? Pra fora. Pra fora. Quase fiz o gol. Quase fiz o gol. Se eu fizesse, eu ia... Se você fizesse, eu ia postar no seu Insta. Golaço do Vitor Loco. Golaço do Tulinho. Eu aprendi aqui no canal Banheirista. Você aprendeu no canal Tulinho. Você quer aprender também? Se você não quiser aprender também, você já vai nesse canal e já deixa a sua inscrição. E curtida pra car... Só tem trollagem. Você já viram que eu já tô melhorando o jeito de bater só aqui treinando. Tá da hora. Vamos tentar fazer. Vamos! E aí, ô! É isso, acontece. Sabe por quê? O pé de apoio tava longe da bola. Obrigado. Ah, viu quanto um aluno... Aqueles alunos inteligentes que sabem e querem falar pra mostrar que sabem. Na verdade, eu te falei errado. O pé de apoio tava muito perto da bola. Vamos, turma. No último aprendizado aqui, no final da aula. O Tulinho já aprendeu a batida, só que ainda não tem o jeito certinho. E agora eu vou explicar pra ele como faz. Vem cá. Botou a bola aqui. Pé de apoio? Tá muito perto. Pode botar mais longe. Quanto mais longe você bater, mais ele tem. Mas o pé consegue vir pra esse lado. Se você bater com o pé aqui, ela naturalmente vai no meio. Então, onde você tem que bater é, Túlio. Lado. Aqui. Pra ela fazer a curva. Exato. E se você der um pulinho, porque ela é bonita ainda. Que é o que eu faço. Ah! Ah, malandro! Ah! Ah, que da hora ensina as pessoas. Por isso que o Conti gosta muito, mano. Nossa, foi muito bom. Mas dá pra ter pegado mais um ângulo. Vai, mano. Mas calma, calma. Já pegou o jeito da batida. Já pegou. Você viu que a aula já deu um certo. E agora? Vamos tentar fazer um golaço. Tá bom, último. Golaço. Já morreu ali. Tá bem cansado. Vamos, meu aluno. É agora. Essa foi. Durou muito a minha coxa, mas foi. É agora. Dói pra caramba, mas tá legal. Caraca, mano. Aprendeu esse chute. Espero que nos desafios, no próximo, você tente usar esse chute. Eu vou tentar. Uma arma secreta. E vocês também. Quem fizer esse chute no Instagram e me marcar, postar stories, eu vejo todos os stories que vocês me marcam. Você também vê? Claro que vejo. Tem uma abinha lá que você clica e você vê todos os stories. E a gente vê tudo, entendeu? Então, se você marcar e postar, eu vou repostar. Fechou? Quero ver se vocês fazem esse golaço e agora eu vou meter um pra acabar com o vídeo. E é nóis. Espero que vocês aprendam. Se tiver dúvida, manda lá pra mim. Tamo junto. Teste final. Chegou a hora. O que eu tenho que fazer? Túlio Humberto. Primeiro de tudo, você tem que ajeitar a bola. Ajeitar a bola? Ajeitar a bola, papo. Você vai persuadir o goleiro. O que é isso? Você vai estar de lado pra bola. Logo, você vai reto pra bola. Tá bom. E aí? Você vai correr em direção à bola. Pé de apoio. E o gol. O belo de um gol. A batida do Victor Lua. Pé de apoio. E o gol. Tudo bem, vai. Vamos aí. Aconteceu uma cagada. Acho que foi até mais engraçado, mais legal. E é isso aí. Valeu. Tamo junto. Espero que vocês aprendam esse chute. E marquem bastante o Victor Lua. Que a gente vai ficar de olho sim nos comentários no Instagram e no nosso canal. É nóis. Tamo junto. É nóis. Tchau.